Fala pessoal, Aleilson aqui e estamos juntos para mais um vídeo em nosso canal do YouTube e em nosso vídeo de hoje nós iremos falar sobre os 10 mandamentos qual que é o objetivo dos 10 mandamentos e pra que que Deus deixou os 10 mandamentos essa será a temática de nosso vídeo de hoje então antes da gente entrar no conteúdo eu peço pra você que já vá deixando seu like se você chegou agora aqui, se inscreve no nosso canal meu filho, se inscreve aqui porque todo dia às 18 horas e 7 minutos tem um novo vídeo pra abençoar a sua vida então não perde tempo, clica aqui nesse botãozinho vermelho, se inscreve porque todo dia estamos trabalhando pra trazer um novo vídeo aqui pra abençoar a sua vida, tá? também peço a você que compartilhe gente, compartilhe nosso conteúdo aí lá no WhatsApp, lá no Facebook pra que a nossa mensagem possa chegar mais longe, tá ok? e a última coisa que eu te peço é que você olhe aqui na descrição desse vídeo também nos comentários, que eu estarei deixando os links dos meus livros digitais que eu escrevi pra ajudar você na sua trajetória cristã, na sua vida cristã, né? então os links deles, dos meus livros digitais, estão aí na descrição e também nos comentários, tá? então, simbora pro vídeo, vamos lá! em Êxodo 20, claro eu não vou citar todos mas em Êxodo 20, Deus descreve pra Moisés os 10 mandamentos e sabe qual que é o objetivo dos 10 mandamentos? sabe pra que que Deus deixou os 10 mandamentos? para proteger nós de nós mesmos quantas vezes, eu digo por mim, eu já pensei em fazer coisas absurdas claro, antes de eu ser crente, né? eu pensava coisas absurdas mas eu não sabia o que eu sei hoje da Bíblia mas eu tenho a noção do que era certo e errado eu tenho essa noção e se eu tivesse feito aquilo que eu pensava em fazer menino, eu estava nem vivo hoje então, a função dos 10 mandamentos, a função da lei de Deus é proteger nós de nós mesmos porque se a gente vivermos em um ambiente sem leis nós estamos perdidos com leis a gente já está no que está imagina se não tivesse leis então, a lei dos 10 mandamentos é para proteger a nós é para proteger a nós de nós mesmo eu também comparo os 10 mandamentos como uma cerca como um muro de proteção que se a gente estivermos dentro dessa cerca dentro desse muro de proteção estaremos seguros mas a partir do momento que a gente pular fora dessa cerca a partir do momento que a gente pular fora desse muro de proteção nós estaremos desprotegidos então, quando a gente quebramos algum dos mandamentos de Deus a gente estamos pulando essa cerca e não adianta e não adianta a gente tentar culpar a Deus porque o real o real culpado das nossas frustrações somos nós mesmos porque Deus mandou a gente fazer uma coisa você vai lá e faz outra totalmente diferente Deus não foi o culpado o culpado foi você porque você desobedeceu Deus mandou você fazer uma coisa e você foi lá e fez outra totalmente diferente então, meu amigo os 10 mandamentos eles servem para proteger a nós de nós mesmos e os 10 mandamentos é uma cerca é uma muralha de proteção que se a gente estiver dentro estamos protegidos e se a gente pular o muro se a gente estiver fora nós estamos desprotegidos nós estamos desprotegidos então, Deus deixou essas leis para quê? primeiro Deus é um Deus organizado e para ter ordem tem que ter lei tem as leis de trânsito tem as leis civis tem as leis religiosas e tudo mais então, o nosso mundo é regido por leis tem a lei da semeadura tem a lei da colheita tem a lei são muitas leis tem as leis naturais então, assim tudo, gente é regido por leis e como Deus é um Deus organizado Ele criou uma lei para as pessoas e essa lei é os 10 mandamentos e a função dessa lei é proteger a nós de nós mesmos porque se a gente não tivéssemos uma lei onde a gente pudéssemos nos basear para tomarmos algumas decisões nós Ele iria decidir um monte de coisa errada então a lei de Deus é para proteger nós de nós mesmos então essa é a função dos 10 mandamentos só que eu vou perguntar para você você sabe o que Jesus falou sobre isso sobre os 10 mandamentos? eu vou ler para você João 14 versículo 15 João 14 versículo 15 a gente encontramos a seguinte citação de Jesus Jesus falou assim se me amais guardareis os meus mandamentos que mandamentos são esses? são os 10 descritos aqui em Êxodo 20 eu pergunto para você você conhece os 10 mandamentos? você conhece a lei do seu Deus? se eu te perguntasse assim cita para mim os 10 mandamentos se você conseguiria citar se você não conseguiria citar vamos aprender agora o primeiro mandamento é o seguinte não terás outros deuses diante de mim o segundo mandamento de Deus não farás mais de escultura o terceiro mandamento de Deus não tomar o nome do Senhor Deus em vão quarto mandamento lendo a batidoria de sábado para o santificar guardar o sábado não trabalhar no sábado esse é o quarto mandamento de Deus o quinto mandamento de Deus honrar o pai e a mãe o sexto mandamento não matarás o sétimo mandamento não adulterarás o oitavo mandamento não furtar o nono não dizer falso testemunho contra o teu próximo não mentir em outras palavras e o décimo é não cobiçar a casa do teu próximo esses são os dez mandamentos que Deus deixou para organizar o seu povo gente Deus ele é muito estratégico Deus ele pensa em tudo gente já imaginou tudo no mundo tem lei menos o povo de Deus olha que negócio e tem gente que diz que os dez mandamentos passam o que a gente não precisa gente isso é uma heresia meu Deus tudo tem lei tem lei de trânsito tem lei natural tem lei de tudo agora Deus não tem lei não faz sentido entendeu então a função do desmandamento é para organizar o povo gente tudo tem que ter lei eu não posso falar um palavrão contra você eu não posso desrespeitar você eu não posso manchar a sua imagem perante a sociedade que se eu fizer isso você pode me processar eu posso indenizar aliás eu posso pagar você ainda posso ser preso por quê? porque eu quebrei uma lei contra o indivíduo eu manchei a sua imagem perante a sociedade e e e não é verdade eu inventei uma história aqui um exemplo tá? é um exemplo eu inventei uma história passo já o seu nome sempre que você é inocente você prova que você é inocente eu te pago pelaquele que eu te fiz ainda sou preso olha que negócio então Deus ele deixou leis para organizar o seu povo para proteger o seu povo para que as pessoas sejam obedientes então a função dos 10 mandamentos é proteger nós de nós mesmos e eu comparo os 10 mandamentos com uma cerca como um muro de proteção para que se a gente estivermos dentro do muro dentro da cerca nós estaremos protegidos mas se em algum momento a gente sair dela sair da cerca sair de dentro do muro nós estaremos desses protegidos a mensagem desse vídeo a mensagem desse vídeo meu caro irmão e minha irmã é que você obedeça aos 10 mandamentos êxodo 20 tá lá os 10 mandamentos um por um tá lá os 10 mandamentos e a função dos 10 mandamentos meus queridos é nos proteger de nós mesmos e é uma muralha que protege a gente então a mensagem que eu passo para você nesse vídeo é vale a pena guardar os 10 mandamentos vale a pena ser obediente a Deus e se a gente disse que amamos a ele logo a prova disso é que devemos obedecer aos seus mandamentos e agora já que a gente aprendemos essas coisas agora eu pergunto pra você você está disposto você está disposto a se esforçar pra ser obediente você está disposto a se esforçar pra guardar os 10 mandamentos de Deus você está disposto a fazer isso então põe aqui nos comentários alaílson a partir de hoje eu vou me esforçar pra ser obediente a Deus se é isso que você quer amém Deus seja louvado eu ponho aqui nos comentários alaílson a partir de hoje eu vou observar mais eu vou guardar mais eu vou ser mais obediente a Deus se é isso que você quer põe aqui nos comentários e pessoal esse aqui esse aqui foi o nosso vídeo de hoje hoje aprendemos sobre os 10 mandamentos e que nós devemos guardar que os 10 mandamentos é uma muralha de proteção a função dos 10 mandamentos é proteger nós de nós mesmos eita quase que não saiu agora a função dos 10 mandamentos é proteger nós de nós mesmos agora saiu então bem gente vou ficando por aqui não se esqueça de deixar o seu like não se esqueça de compartilhar esse vídeo se inscreva se é claro se você não é inscrito ainda e os links dos meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua caminhada cristã estarão aqui tanto na descrição do vídeo como também nos comentários vão lá adquira os livros que eu tenho certeza que vão ajudar muito você na sua caminhada cristã ok eu vou ficando por aqui te aguardo nosso próximo vídeo onde iremos aprender mais da palavra do Senhor e até breve